Ladainha da Vigília Pascal, Melodia Tradicional Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Cristo, tem de piedade de nós Cristo, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de nós Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós São Miguel Rogai por nós Santos Anjos de Deus Rogai por nós São João Batista Rogai por nós São José Rogai por nós São Pedro e São Paulo Rogai por nós Todos os santos e santas de Deus Rogai por nós Rogai por nós Apesar de todo o pecado Apesar de nossos pecados Ó Vênus Senhor Aqui o sacerdote Ele se aproxima da água benta Para que santifiqueis com a vossa graça Esta água Onde renascerão os nossos filhos Ó Vênus Senhor Novamente o cantor Jesus Filho de Deus Vivo Ó Vênus Senhor Há duas formas específicas de cantar Aqui eu cantei como costumávamos cantar no mosteiro Bem fluido Aqui fora geralmente cantam mais lento Eu vou mostrar as duas diferenças É claro que aqui eu não cantei a lodeia inteira Senão eu ia ficar muito cansativo A vocês escutarem Mas depois nós vamos disponibilizar o material Na hora das mudanças Alguns mudam no final Tem algumas diferenças Não vou nem dizer divergências Mas em geral que se mude na sílaba tônica São Miguel São Mi-guel Por exemplo aqui São Miguel E alguns lugares fazem São Miguel Aí Aqui nós vamos Quando disponibilizarmos os materiais Nós estamos seguindo na sílaba tônica Porque aí não dá confusão E sempre tem uma lógica a ser seguida Percebemos que isso é Originalmente em latim Aqui foi uma adaptação Então as duas formas A primeira que cantam mais lento Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós São Miguel Rogai por nós Eu já vi em vários lugares Em ordenações Que cantam dessa forma Eu pessoalmente não recomendo Porque quando chega na metade Da ladainha Já o cantor principalmente Está muito cansado E as pessoas também Uma recomendação Tem a invocação dos santos Apóstolos Mártires Doutores Enfim E depois quando chega aquela parte Todos os santos e santas de Deus Todos os santos e santas de Deus Rogai por nós Segura um pouco Faça uma pequena pausa Para perceber que está entrando Numa outra parte Aqui exige bastante Porque vai numa nota bem aguda Sede-nos propício O órgão mais forte O órgão mais forte Ouvir no Senhor Daí vem a resposta Quando chega Apesar de nossos pecados Ouvir no Senhor Também fazer uma pequena pausa E segurar Para que o sacerdote Ele se aproxima Da pia de água benta Ele que faz essa invocação A ensaiar com ele antes Para ver se Se canta ou não Para que santifiqueis Com vossa graça Esta água Onde renascerão Os vossos filhos Ouvir no Senhor Depois segue o cantor Jesus Filho de Deus Vivo Ouvir no Senhor E uma pequena pausa E entra Cristo ouve-nos Cristo ouve-nos Cristo atende-nos Cristo atende-nos Aqui também tem uma diferença Os finais Vamos disponibilizar Nas partituras As duas formas Eu já vi essa terminação Que muda Eu vou ali Jesus Filho de Deus Vivo Jesus Filho de Deus Vivo Ouvir no Senhor Cristo ouve-nos Cristo ouve-nos Aqui como geralmente Se faz nos mosteiros Em outros lugares Aqui em Arquidioceses Em Dioceses Se sobe Cristo ouve-nos Que são mudanças Fica bonito também E é curioso aqui fora Como mudou E no mosteiro mantém Nos mosteiros se mantém A originalidade Com a melodia tradicional Mas Nas partituras Nós vamos expor Das duas formas Agora eu vou tocar Só esse finalzinho Como se faz Seguindo tradicionalmente Nos mosteiros A melodia gregoriana E como fizeram Nas dioceses e arquidioceses Aqui fora Cristo ouve-nos Cristo ouve-nos Cristo atende-nos Cristo atende-nos Aqui fora Desejamos que com essa gravação Possa auxiliá-los Nessa ladainha Aqui se tem muitas dúvidas Música 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 Música